Uma mãe veio nos procurar. O filho dela está desaparecido e já faz tempo, tempo, tempo. Ele saiu dizendo que ia viajar, que ia vender carro, que ia não sei o quê, e simplesmente sumiu. O Luciano Roberto tinha 44 anos de idade. A família acredita, e a polícia também, que esse rapaz está morto. Mas onde? Onde? O que a mãe quer é ter pelo menos a possibilidade, o direito, de, se ele está morto mesmo, de enterrar o seu filho. De saber pelo menos o que aconteceu com ele. Até agora, a dona Cleusa vive essa angústia, essa agonia. E ela veio aqui, na TV2C, para nos procurar e pedir ajuda. Este homem foi visto pela última vez, até mesmo com registro de câmeras de segurança, aos 44 anos. no Jockey Club. Ele estava saindo de um apartamento, inclusive, com uma mala. A mãe dele, desesperada, já há três anos na busca pelo filho, recebeu diversas informações. Mas, infelizmente, nada levou até ele. A senhora tem esperança de encontrá-lo? Tenho. Tenho esperança de encontrar de uma forma ou de outra. Porque eu preciso de uma resposta. Tanto da justiça, que tenta localizar ele, para a gente ver o que faz. Dependendo do que acontecer, se estiver vivo, se morreu, eu preciso encontrar meu filho. Eu não posso deixar do jeito que está. Qual é o sentimento da senhora hoje, não tendo uma resposta, não sabendo o que houve com ele? Aí é muito difícil. É uma coisa que você não tem resposta. Entendeu? Não tem resposta mesmo para esse tipo de coisa, porque você vê seu filho vivo ali, no momento, dando um beijo em você, e do nada, sumiu. É um sumiço misterioso, porque ninguém fala nada. Eu não tenho uma resposta, nem da justiça, nem de ninguém. Essa é a parte mais agoniante. Essa é a parte mais agoniante. É muito difícil, é muito sofrido. Até aqui, a senhora já percorreu um longo caminho pelas buscas. Durante três anos e três meses. Eu estou procurando. Eu não desisto. No dia do desaparecimento, a senhora fez um boletim de ocorrência e, posteriormente, procurou, inclusive, a delegacia de homicídios. Sim, eu fiz. Uns dias depois, eu achei que ele fosse demorar mais uns três dias, mas não. Eu procurei a delegacia, o plantão. Aí eles me mandaram para a décima da décima, e eu fui para a delegacia de homicídios. Então, lá eles têm a foto, a filmagem dele com o rapaz que saiu com ele. Inclusive, o carro que ele foi, que ele disse que ia viajar, era o carro desse rapaz. E esse rapaz falou para mim que o carro que não era para mim na delegacia, era para mim pensar muito bem, para mim na delegacia, porque o carro dele era preparado para carregar maconha, carregar droga. Só que esse carro, eu não sei porque ele não apareceu atrás de mim para procurar esse carro, até hoje. Então, resumindo, ele pode estar com o carro dele. É um jeto a prata e eu não me leio a placa. Mas a gente está investigando também esse caso. Inclusive, buscas pelo corpo do seu filho já foram realizadas ao meio a uma mata, por conta de informações e cartas que a senhora recebeu. Foi, foi. Nós fomos a Flores do Campo, naquele bairro que é uma invasão lá. E a gente andou, andou, mas não tem a mata, é muito grande. É muito difícil entrar lá dentro. Só mesmo com a polícia. Você tem que entrar lá com a polícia, porque você não pode entrar sozinha. A guarda municipal com o canil, entendeu? Para tentar localizar, mas eles não conseguiram. Não achou. E o que a senhora pede é que a foto seja divulgada e caso alguém tenha alguma informação, mesmo que de forma anônima, possa dá-la para a senhora poder ter um desfecho dessa situação. Sim, pelo menos eu ficaria mais aliviada sabendo no que aconteceu. Porque para uma mãe não é fácil. Não é fácil. Porque lá na Flores a gente procurou, mas não foi tanto assim, sabe? Parece que ele não teve vontade de procurar mais e não volta, porque é muito grande. É muito grande Flores do Campo. E o pessoal lá, você sabe que... Sabe, mas não fala. Ninguém fala nada. Por quê? Eles têm medo de que aconteça alguma coisa. Inclusive, uma carta que a senhora recebeu veio de forma anônima, alegando que ameaças poderiam vir contra a vida dessa pessoa, que te deu alguma informação. Sim, ele até deixou... Foi uma carta digitalizada. Ele não deu o nome, não deixou nem o nome na carta e colocou na caixa do correio. E essa carta aí, eu passei para o advogado, o advogado passou para o doutor João Reis. Então, ele falou... A única coisa que ele falava na carta é que ele não podia citar o nome dele, porque senão ele ia morrer. O pessoal ia matar ele. Mas que a foto... No começo, disse que a foto do meu filho foi para dentro da delegacia, dos presídios, que era ele mesmo, que o pessoal podia matar ele. Tinha uma ordem de dentro do presídio para executar seu filho? Então, se é essa a ordem, eu não sei. Porque eles falaram que era ele mesmo. Entendeu? Só que é tipo o que eu falei para eles, né? Se alguém fez isso com ele, não foi gente pequena, foi gente grande. Foi gente de... Né? Foi... Apesar de tudo, independente da situação, das escolhas, o que a senhora, como mãe quer, é botar um ponto final. E é com esse coração que a senhora pede ajuda da população. É, eu quero botar um ponto final nisso, por isso que eu peço ajuda e vim procurar vocês para que eu... tenta localizar, né? Para ele ficar mais calma, né? Para eu ter a certeza do que aconteceu com ele. Se estiver morto, para achar, né? O saldo humano, é para me sepultar, porque está difícil, menina. É muito difícil para a gente. Sabe? O homem que eu tenho, né? Tenho mais duas filhas e o filho dele também senti muita falta, né? Ele fez 11 agora. Ele fez... Inclusive, meu filho falou assim, ó, eu vou para Curitiba, mas eu volto dia 12, porque nós vamos preparar a festa do Carlos Henrique. É o filho dele, né? E nada. Até hoje. Nem um... falar assim, chegou na minha casa uma outra carta. Ou alguém chegasse na minha casa e dissesse, ó, dona Cleusa, aconteceu isso e isso com o Luciano. Não, não tenho resposta. Seu neto nunca mais pôde comemorar o aniversário com o pai. E o dia dos pais chegando é uma situação muito complicada. É o aniversário do meu filho, o que ele faz? Ele compra um bolinho lá na casa dele em Cornélio, que ele mora em Cornélio, e canta os parabéns pro pai. Entendeu? Ele canta os parabéns e ele é mãe dele. E o dia dos pais é a mesma coisa. Você entendeu? Aí fica difícil. Ele veio na minha casa sábado retrasado e entrou no meu quarto, tem foto do meu filho, né? E ele já sentiu mal. Ele saiu chorando. Ele... Eu perguntei, filho, o que aconteceu com você? Ô, vó, mas eu senti a energia muito forte do meu pai no seu quarto. E eu tô com... dor na minha barriga e eu tô com nó na minha garganta. E... sabe o que ele fez comigo? Ele simplesmente pegou a mãe dele e foi embora. Não quis ficar. Saiu chorando, chorando, chorando. Falei, filho, a gente vai dar um jeito. A avó vai conseguir procurar achar alguma coisa do seu pai. Né? Porque... Pra avó é difícil, pra você também é. Né? Então, a gente vai fazer o que pode. Né? Então, enfim, só Deus agora na causa. A mãe do Luciano Roberto acredita que o filho tenha sido assassinado, mas até agora os senhores não acharam o corpo ainda. Nós não achamos o corpo, tá? E acreditamos realmente que ele tenha sido assassinado, porque ele não fez mais contato com a família, né? Nem com a mãe, nem com a irmã. E a mãe sempre procurou a delegacia desesperada porque ela só quer sepultar o filho. E ela já tem certeza que o filho está morto, né? E a essa altura nós também acreditamos que ele esteja morto sim. Mas não conseguimos localizar o corpo. Os senhores fizeram investigações? Tem alguma pista? Nós fizemos algumas diligências, fizemos buscas, né? Não foi do campo, em outros locais, não conseguimos achar. Importante que se alguém tiver alguma informação onde está o padrão do corpo dele, faça denúncia através do 197 ou WhatsApp da delegacia que é o 3329-1835. Então, tinha umas informações de que ele faria umas viagens por Rio de Janeiro? Olha, a família fala que ele, pelo menos pra mãe, ele contava que era vendedor de veículos. não sabemos pra onde que ele estava. Ele veio pra Londrina, né? A última posição com o celular dele foi em Londrina, depois ele desaparece. E aí, a partir de então, não houve mais contato com familiares nem com o telefone dele. Sem pistas, os senhores não conseguem achar nada, né? Não, ainda mais se estiver enterrado. se alguém tiver informação do paradeiro onde está o corpo, né? Seria importante que a mãe não tenha nem mais interesse de saber quem é que matou, mas apenas onde está o corpo. Pelo menos pra ter um pouco de paz e enterrar o filho. Sim, ela sempre chora porque ela quer enterrar o filho, né? Ela acredita que tem que sepultar o filho. Enquanto ele não sepultar o filho, ela não vai ter paz. O que é isso?